Senhoras e senhores, bom dia. Sou Jean-Ginete Crispim, trabalho na coordenação técnica dos superiores. Estou posicionada à esquerda, no auditório. Estou vestindo calça preta e blusa preta. Meu cabelo é preto, compreendo, minha cor é pátula e uso óculos. Sejam muito bem-vindos. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Agri, Campos e Branco, tem a honra de realizar a primeira jornada formativa do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Professores que Ensinam Ciências Matemáticas, em Porto ou Síndico. Esse evento tem como objetivo reunir pesquisadores, visando dialogar a prática pedagógica, docentes, dos formadores, com os licenciados oriundos dos cursos de licenciatura da área Ciências e Matemática, cumprindo as demandas do mundo contemporâneo e ao desafio de promover o ensino e aprendizagem significativa. Além disso, visando discutir a formação no campo da história da educação matemática, aproximando-se das demandas da formação e do ensino. Este evento, em formato híbrido, está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube. Agradeço a presença de todos os alunos, comunidade externa e servidores do IFAC. Destacamos a presença da coordenadora do curso de licenciatura e matemática do Campos e Branco, a professora mestre, Francisca Iles, e da coordenadora do mestrado profissional em ensino de ciências e matemática, o IPC, professora Salete Falun. Agradecemos a participação dos intérpretes de livros, Elisani Odo Lima e a Silvia dos Santos. Convidamos para propor a mesa diretiva o preleitor de pesquisa, inovação e pós-graduação, o professor Jefferson Viana Alves de Nils. O diretor-geral do Campos e o Branco, o exercício, o professor Diego Canísio Lopes. O professor livre docente associado 3, o professor Wagner Rodrigues Valente. Convidamos para fazer uso da fala o professor Paulo José de Sanz Ferreira. O professor mestre Paulo José de Sanz Ferreira, mestre de ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal do Acre, em 2016. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, o professor doutor Jefferson, o nosso corretor, o nosso diretor-geral em substituto, o professor Diego Canísio, e o professor doutor Baco Rodrigues Valente. em nome deles, agradecer a presença de todos, da professora doutora Gladys Denise, também aqui da UFMT, a professora mestre Iris, coordenadora do curso de licenciatura em matemática aqui do Campos do Branco. E a todos os licenciando aqui presentes, comunidade, agradecer o espaço que a direção do Campos e a Proreitoria têm feito com o grupo de pesquisa Forro Procim. E, para nós, é um motivo de muita alegria e honra termos a oportunidade de termos aqui o professor Valente e a professora Gladys fazendo parte dessa primeira jornada formativa do Forro Procim. O Forro Procim é um grupo que tem cinco anos de existência e ele foi pensado ainda quando nós estávamos lá no mestrado de 2014 a 2016 para darmos essa continuidade da pesquisa que nós vínhamos desenvolvendo lá na universidade. E o grupo, ele pode participar dele tanto os licenciados que estão em formação inicial como os professores que trabalham a formação continuada e a formação como formador desses novos professores. Então, eu só tenho a agradecer o espaço e a oportunidade também, em nome também aqui não posso deixar de citar o professor mestre e diretor-geral que está em férias e o professor Paulo Roberto e não medir o esforço para que pudéssemos ter aqui junto com a Proreitoria e a instituição fazermos este evento. Então, muito obrigado. Que possam aproveitar. Vocês vão ficar maravilhados a ouvir a professora Glaze e a ouvir o professor Valente aqui neste evento. Muito obrigado a todos. Bom evento. Aplausos. 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 Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Eu cumprimento a mesa. É uma honra estar aqui hoje. E, principalmente, parabenizo pela iniciativa de unir duas defesas para a REAMEC aqui no Acre. nós temos a defesa do Rogério hoje à tarde do palco amanhã à tarde e esse é um momento super importante em que a gente tem a possibilidade de, a partir de um evento acadêmico, no caso, as defesas, dar a oportunidade para ter esse outro evento. Então, obrigado ao UFAC para que a gente pudesse ter a chance de conversar, conhecer outras pessoas e, principalmente, de valorizar o grupo de pesquisa. Eu fico feliz que já tem cinco anos e esse é um evento super importante enquanto grupo de pesquisa para solidificar e, principalmente, divulgar os trabalhos que estão sendo feitos. E é super importante ver licenciados de ciências e matemática aqui e que a gente tenha a oportunidade de trocar um pouco das experiências. Então, parabéns e um ótimo evento. Obrigada. Convidamos o professor Paulo José para compor a mesa. Convidamos para fazer uso da fala o professor Wagner Rodrigues Valente. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Cumprimento aqui as autoridades da mesa, as representantes aqui do IFAC. Muitíssimo obrigado desde já pelo nosso convite que está aqui participando com vocês. Como disse a minha colega Gladys, esse tipo de acontecimento é muito importante do ponto de vista informativo, do ponto de vista da pesquisa e todas aquelas ações que puderem ser levadas para consolidar grupos de pesquisa, para proporcionar troca de experiências entre os grupos de pesquisa e outros pesquisadores de outros lugares. Sempre bem-vindo esse papel importante da universidade. E, para além disso, a participação de licenciados para que eles já possam se aproximar cada vez mais desse mundo da pesquisa, das discussões que estão ocorrendo e aqui, em particular, das discussões sobre o ensino de matemática e sobre o ensino de ciências, ensino de ciências e matemática. Então, cumprimento aqui pela iniciativa de organização dessa jornada formativa e espero que vocês possam aproveitar bastante, que a gente possa conversar, que a gente possa trocar dúvidas e questionamentos aqui nessa jornada. Muitíssimo obrigado pelo convite e pela participação. Bom dia a todos, todos os presentes. Cumprimento aqui a mesa através da pessoa do professor Calreitor Jefferson. Estou sentado à frente, ao centro da mesa, sou uma pessoa branca, de estatura mediana, tenho cabelos pretos, lisos, utilizo uma barbicha que é mais por falta de tempo para fazê-la até amanhã. Estou trajando uma camisa social do botão azul e estou aqui agora representando o Campos Rio Branco, mais precisamente o professor Paulo Roberto, que está de férias já há alguns dias. Eu acho que estou completando um ciclo aqui hoje. Eu já fiz atividade de ensino, representei a licença de ensino e extensão há uns anos atrás. Hoje aqui é um evento que tem muito a ver com pesquisa. Eu tenho falado sempre nesses eventos que estar à frente representando o Campos está exercendo o cargo da direção geral do seu ônus e eu considero esse aqui um bônus participar desses eventos, fazer essas aberturas e prestigiar principalmente as atividades dos professores do Campos e aí nesse momento que eu parabenizo o professor Paulo pela iniciativa do evento. Quem é professor aqui sabe que a gente está vivendo um ano extremamente corrido, então toda atividade que a gente faz além da sala de aula é encarada como de uma coragem imensa. Agradecer a presença dos alunos aqui e dizer que muito do que eu sinto falta na minha graduação tem a ver com pesquisa. Então, minha graduação foi muito pobre em pesquisa e hoje fazendo doutorado eu sinto falta disso, eu sinto falta dessa experiência que eu não tive enquanto graduando e tive que recuperar toda ela nas pós-graduações no mestrado e agora no doutorado. Então, é uma oportunidade que a gente tenta trazer a vocês na experiência que a gente tenta trazer para as nossas graduações e que em algum momento vocês vão lembrar desses eventos e vão ter levado algo a se lembrar e agradecer mais lá na frente. Então, por isso, eu desejo a todos aqui um ótimo evento que vocês aproveitem bastante essa experiência e não só aqui como em todo o restante da graduação e mais uma vez parabenizar os professores pelo grupo de pesquisa, pelas pesquisas já feitas e pelas pesquisas futuras também. Agradecer também a presença dos nossos professores externos aqui. Uma das partes interessantes ou das maiores partes desses eventos é sempre a gente trocar essas experiências com externos à instituição. E mais uma vez é sempre uma honra recebê-los de mais. Muito obrigado e bom evento a todos. Convidamos para fazer seu pronunciamento o professor Jefferson Riana Alves Diniz. Bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui no campus Rio Branco. Toda vida que eu venho aqui eu fico muito feliz porque eu vejo o crescimento desse campus comandado aqui pelo professor Paulo tendo como o Diego mecanizo à frente nesse período que é muito importante também um período de férias para recarregar as baterias. Eu sou atualmente estou proreitor de pesquisa inovação e pós-graduação eu sou possuo 1,80m tenho a cor parda cabelos castanhos e olhos castanhos os cabelos são lisos estou com a barba um pouco mais bem feita viu Diego mas com barba estou utilizando óculos de grau camisa branca mais uma vez é muito bom estar aqui saudar um bom dia para todos eu quero saudar o professor Diego Canizo em seu nome também saudar o professor doutor Wagner que representa o GEMAT a professora Gladys representando aqui o REAMEC também o nosso querido servidor professor Paulo José também representante do grupo de estudo Fort Rossin então sejam bem-vindos a esse evento a primeira jornada do Fort Rossin que é muito importante essa formação continuada principalmente nas ciências matemáticas que o nosso estado é muito carente para vocês terem ideia no nosso estado só existe quatro doutorados que tem sede no estado do Acre então ter essa formação com dois professores de altíssimo gabarito é muito importante para a gente que está no extremo norte na Amazônia Ocidental então desde já agradeço muito a disponibilidade do tempo do senhor e da senhora de estar aqui compartilhando seus conhecimentos seus saberes com todos vocês eu espero que essa jornada pedagógica seja aproveitosa uma vez que nossos recursos estão cada vez mais escassos vivemos tempos sombrios nesses anos que passaram em que no mínimo de planejamento a gente não conseguiria não consegue atingir porque na verdade não tem um planejamento o orçamento é colocado e ao mesmo tempo tirado você 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 como família teria como fazer um orçamento familiar nessas condições não imagine uma instituição de ensino pesquisa extensão e pós-graduação então nossa esperança que nesses próximos anos a gente tenha um orçamento justo nós brigamos por um orçamento justo para levar educação gratuita e de qualidade para vocês eu quero também saudar todos que estão no youtube acompanhando a distância esse evento que é extremamente importante a participação de vocês então é bom levantar essa pauta porque para mostrar para vocês a dificuldade que foi trazer esse evento para vocês eu sou testemunha do esforço do professor Paulo José que estava com a gente na mesa negociando a condição mínima necessária de trazer os colegas que são os professores externos então aproveito que o esforço foi enorme e não é despesa isso é investimento todo o real colocado na educação não é despesa é investimento então aproveito eu desejo que essa jornada seja produtiva exitosa com a participação de todos vocês bom evento neste momento pedimos aos componentes da mesa diretiva para ocuparem o lugar no auditório o professor Paulo José dos Santos é mestre em ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal do Arco em 2016 graduado pela Universidade Federal do Arco em 2008 professor no governo do Estado do Arco em 2008 a 2012 professor na rede particular de ensino básico 2006 2007 e 2010 tem experiência na área de matemática com ênfase no ensino de matemática e na rede de feiras de matemática atualmente professor de ensino básico técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Acre e FAC Campos Rio Branco leciona no curso de licenciatura em matemática trabalhando na formação inicial de professores também é líder do grupo de pesquisa de formação de professores que ensinam ciências e matemática o PORPROCINFAC tem experiências no movimento de feiras de matemática no âmbito nacional e estadual desde março de 2013 membro da comissão permanente das feiras de matemática a nível nacional coordenou a sexta feira nacional de matemática que ocorreu nos dias 23 a 25 de maio de 2018 em Rio Branco Acre vice-diretor regional da Sociedade Brasileira de Educação Matemática do SPEN Acre cursando doutorado em educação em ciências e matemática do programa de pós-graduação em educação em ciências e matemática o PPGS do SPEN da rede da rede amazônica de educação em ciências e matemática na Universidade Federal do Mato Grosso UFMT Polo UEA Universidade Estadual do Amazonas na linha de pesquisa de formação de professores para educação em ciências e matemática professor Paulo José agora fala a sua eu já falei um pouco no início e agora como é que vai funcionar essa parte nós vamos ter a primeira palestra da professora Gladys Denise e depois o professor Wagner no final eles podem ter um tempinho para abrir algumas perguntas da comunidade aqui presente e também no chat eu agradeço a professora mestre e também doutoranda da rede professora Mara Riquel que está ali e vai ficar responsável por verificar as perguntas que serão encaminhadas pelo YouTube então vocês podem mandar que no final a gente abre um espaço eu só quero mais uma vez agradecer a todos pela participação e aqui quando a gente olha para vocês a gente vê os futuros professores que estarão nos substituindo daqui logo alguns já estão até atuando nos estágios e outros já começam a dar aula e serão vocês que vão fazer com que a educação caminhe né professor a história nos mostra como é que ela vai caminhando e vocês são essa história que vão fazer o nosso curso de licenciatura aqui em matemática no campus Rio Branco alavancar então só agradeço mais uma vez muito obrigado a todos convido para proferir a palestra história da educação matemática a professora Gladys Denise a professora doutora Gladys Denise possui graduação em ciência em matemática pela universidade federal de Mato Grosso em 1988 mestrado em educação pela universidade federal de Mato Grosso em 1998 e doutorado em educação matemática pela pontífica universidade católica de São Paulo em 2005 fez pós-doutorado na universidade nova de Lisboa Portugal em 2008 atualmente a professora na categoria de junto da universidade federal de Mato Grosso o UFMT atuando na graduação e na pós-graduação nível de mestrado em educação do instituto de educação da UFMT e doutorado em educação em ciências e matemática da rede amazônica de educação em ciências e matemática tem experiência na área de matemática com ênfase em prática de ensino atuando principalmente nos seguintes temas ensino de matemática aritmética habilidades matemáticas história da matemática e metodologia da matemática na pesquisa atua nas temáticas histórias da educação matemática história da matemática didática da matemática resolução de problemas pensamento matemático e aí a matemática de matemática Então, novamente, bom dia. E o que nós vamos conversar agora um pouco é um campo de pesquisa que relativamente é recente, né, que a gente tem aí o nosso coordenador do grupo do GEMAT. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir daqui a pouco. Mas é algo que tem chegado, principalmente, a pesquisa. São algumas inquietações, algumas necessidades de compreender esse nosso fazer docente, ser professor de matemática. Então, a história da educação matemática. Então, o que é? Alguém já se perguntou? História da matemática é algo que a gente, inclusive, estuda na licenciatura em matemática, em alguns cursos. Essa disciplina, ela está incluída na grade ou na matriz curricular. Mas, história da educação matemática, o que será que é? O que se pesquisa com essa temática? Alguém já leu alguma coisa? Já ouviu falar? Onde é que se pesquisa? Porque a gente já estudou a história, a história do Brasil, a história do Acre, cada estado tem a sua história, mas é feita por historiadores. Agora, quem é da matemática? Como que a gente faz isso? Onde que a gente pesquisa? O que a gente usa para entender? Como é que se pesquisa? Então, é uma possibilidade de conversar com vocês o que alguns grupos de pesquisadores, que nós temos representantes em vários estados do Brasil, tem se dedicado a tentar entender e construir esse fazer história da educação matemática. Então, tanto no Brasil como em outros países, nos últimos anos, tem aumentado o interesse pelo campo de pesquisa em história da educação matemática, havendo assim uma valorização e divulgação mais intensificada das produções resultantes das pesquisas. E algumas produções geraram volumes com números ou dossiês temáticos em revistas brasileiras, que é o resultado desse movimento, desse esforço de um grupo de pesquisa para tentar construir a história do ensino da matemática, da formação de professores, que é o que caracteriza a história da educação matemática. Então, aqui a gente tem, na revista Diálogo Educacional, espaço para que essas produções, os resultados dessas pesquisas possam ser divulgados. Então, aqui a gente tem alguns números, a gente tem na revista Bolema, que ela é bem classificada, né? Foram dois volumes, e a gente tem outras produções que estão a cargo, né? E eu tenho um acervo do Guemate. Então, aqui nós temos na revista da Reamec, que também teve um número temático em que se discutia a formação de professores que ensinam ciências e matemática em perspectiva histórica. Então, esse é um espaço importante da publicação, que é uma forma da gente divulgar o que está sendo obtido enquanto resultado nas pesquisas. Aí, em 2016, teve de novo outros dois números, né? E aí existe uma diferença entre ensino de história e pesquisa histórica. Então, no ensino, os fatos estão todos prontos, constituídos. Então, na pesquisa é preciso construídos. E essa é uma citação de um trabalho do nosso amigo Wagner Valente. Então, agora, como que se pesquisa? Quer dizer, a pesquisa é a história que a gente já estudou, tá? São vários pesquisadores, mas já está posto. Agora, algo que está sendo constituído, aí é que a gente vai buscar essas informações. Então, como devemos proceder para o estabelecimento desses fatos? Qual método devemos seguir? Então, as questões do historiador, daquele que desenvolve a pesquisa, são as hipóteses iniciais. Então, não existem fatos históricos sem questões postas pelo historiador. E a gente tem que ter um objetivo. O que a gente vai tentar compreender? Senão, a gente está diante de documentos, de atas, você olha aquilo e não sabe o que você vai resultar. Então, a gente acaba adotando a perspectiva de ser um historiador. Embora não tenha formação. Mas é algo que a gente vai construindo com a nossa vivência, com a vivência dos pesquisadores. E aí eu reforço a importância de se ter um grupo. É um locus para se discutir, inclusive, referencial teórico, metodológico. Não é um trabalho isolado. É um trabalho de um grupo. Então, se propõe a investigar os processos intencionais de circulação, recepção, apropriação e atividade matemática. Então, é algo que a gente vai tentar entender como é que se processou os diferentes momentos do ensino da matemática em diferentes períodos históricos. Então, a gente tem alguns grupos que se organizaram em âmbito nacional, que a gente tem aqui o QEMAT, que é o grupo de pesquisa em história da educação matemática. E tem um outro grupo que também tem se dedicado bastante, que é da Unesp de Rio Claro, o GOEM, que é o grupo de pesquisa em história oral e educação matemática. Então, o trabalho de grupo de pesquisa, ele é fundamental para se consolidar nos aspectos teóricos, metodológicos e na busca pelas fontes. Por que esse trabalho de grupo é importante? Ah, eu estou lá no arquivo, eu sei de outros colegas que estão pesquisando outras temáticas, e às vezes eu acho uma informação importante que não serve para a minha pesquisa, mas eu sei quem é que vai precisar. Então, eu tiro foto, digitalizo e disponibilizo para o grupo. Então, é um trabalho de equipe. Então, com isso, se tem pesquisas realizadas em conjunto e com metas comuns, o que possibilita concentrar esforços na busca, sistematização e produção dos dados obtidos e principalmente na divulgação dos resultados. Então, para o QEMAT, a pesquisa se dá pelo ofício do historiador em sua tarefa de produção de objetos, de promoção de operações com documentação a ser transformada em fontes de pesquisa e submissão de seu texto a regras de controle pela comunidade de historiadores. Então, tem algumas fontes, eu vou tentar buscar nessas fontes as informações que são interessantes para que eu compreenda um determinado aspecto daquilo que eu estou pesquisando, mas eu não vou escrever sozinha, eu vou escrever e outros colegas vão me ajudar, vão avaliar para verificar se isso está coerente ou não ou poder ajudar até com outras informações que tem. Então, a prática da história da educação matemática que vem sendo realizada pelo QEMAT tem possibilitado um início de respostas a questões, por exemplo, por que hoje colocamos os problemas sobre o ensino da matemática do modo como colocamos? Alguém já parou para pensar que vocês estão em curso de licenciatura, estão em cursos de pós-graduação? Por que nós vivemos esse momento educacional? Por que tantas reformas? Por que tantas dificuldades ou tantas inquietações ou tantas novidades? Então, o hoje não é fruto de hoje, é fruto de uma história e de vários movimentos que nos antecederam. Por que pensamos em reformas sobre esse ensino do modo como são propostas? Então, por que hoje vamos sair do tradicional? Mas que tradicional é esse? Por que ele é considerado tradicional? O que ele difere daquilo que era ensinado em algumas décadas ou do passado, do século passado e assim por diante? Então, por que ensinamos o que ensinamos em matemática? A gente já teve algumas conversas Ah, alguns conteúdos vão deixar de pertencer à grade, né? Da educação básica. Frações. Já discutei assim há décadas. Frações não vai mais ser ensinado. Mas continua. Por que que continua? Então, por que que alguns conteúdos permanecem ao longo das décadas? Outros são retirados ou são reorganizados? Por que determinados saberes matemáticos são válidos para o ensino em detrimento de outros? E aí a gente tem algumas situações que vão ser apresentadas nas teses da defesa de hoje e amanhã, principalmente no curso de licenciatura. Então, depois de serem divulgadas, vocês que estão no curso de licenciatura, é importante vocês fazerem a leitura porque vai mostrar esses movimentos que ocorreram na formação de professores. O que que permaneceu? O que que mudou? Por que que mudou? Então, essas são algumas questões do presente, naturalizadas, não problematizadas, que a prática da história da educação matemática tem a tarefa de desnaturalizar. Ou seja, aparece um processo natural, mas será que é? A gente compreende o passado para saber por que que hoje nós estamos nessa situação? Alguém me ajuda com o tempo? Então, as pesquisas se respaldam teórico metodologicamente na história cultural. Então, alguns desses autores que são utilizados, aqui ainda precisa acrescentar o nosso moche maior sobre a formação de professores, mas é o ofício do historiador, estratégias e táticas, cultura escolar, os conceitos de local, apropriação, representação, por exemplo, o que acontece aqui no Acre não é só o resultado daqui. Há todo um movimento de outros estados no âmbito do Brasil e também de outros países. Então, por isso a noção do local. É a história das disciplinas escolares. Aí, onde se pesquisa? Então, se for um passado recente, nós podemos contar com pessoas e aí a gente pode recorrer a entrevistas, história oral, e fontes documentais. Agora, se for um passado remoto, aí a gente vai ter que recorrer às fontes documentais. Então, por exemplo, documentos escolares, o que a gente encontrar de decretos, legislações, programas de ensino, planejamento de professores, cadernos de professores, que às vezes ali tem muitas anotações, livros didáticos, que foram utilizados em diferentes momentos, diários de classe, que é uma forma do que foi previsto, que foi desenvolvido e registrado enquanto documento escolar, atas de reuniões, provas de professores, às vezes de processo seletivo para ingresso em uma determinada unidade escolar, provas de alunos, algumas fotos, que ajudam a entender determinados contextos. E esses documentos se constituem em fontes que possibilitam compreender o movimento estabelecido no ensino de uma disciplina escolar. Aí os locais, podemos encontrar esses documentos em arquivos públicos, arquivos escolares, bibliotecas, sejam locais da própria escola ou bibliotecas nacionais, secretarias de educação, acervos pessoais, a gente tem algumas pesquisas em que, ao conversar com professores, se depara com vários documentos que as pessoas guardam. Então, isso torna a pesquisa muito mais rica. O que pesquisar? Então, algumas possibilidades que a gente tem, só que o foco é no ensino da matemática. Então, podemos pesquisar algumas instituições escolares, que é o caso do Paulo, que ele investigou, o curso de licenciatura na UFAC, o Rogério na UFAM, Políticas Públicas e Educacionais, e aí podem destacar projetos de formação inicial, projetos de formação continuada, as provas realizadas no âmbito nacional, vestibulares, livros didáticos, que a gente tem o PNLD, que ele acaba selecionando alguns livros, e a gente já tem alguns anos, bel décadas, isso pode ser fonte de pesquisa também. alguns projetos educacionais de secretaria de educação, revistas pedagógicas, que aí pode-se ter uma leitura daquilo que foi proposto, que foi apropriado em determinadas regiões, a respeito de algum movimento no ensino da matemática. Livros didáticos ao longo do tempo, programas curriculares, práticas escolares, envolvendo planejamentos, os livros didáticos que eram utilizados, os cadernos de professores, dos alunos, provas, exames, testes, alguns personagens que a gente tem, tenta traçar uma biografia de pessoas que foram consideradas importantes em determinadas regiões, estados, e aí pode-se discutir a formação inicial ou por meio de cursos, que a gente chama de continuada, as influências que essas personagens tiveram, sejam locais, regionais, nacionais, algumas até internacionais, pela participação de eventos, a circulação nacional e ou internacional, a constituição de redes que acabam sendo estabelecidas, as ideias veiculadas em congressos, seminários, encontros nacional e internacional, que aí mostra essa mobilização a respeito de uma nova forma de pensar o ensino da matemática, as mídias como uma forma de divulgação das ideias sobre o ensino da matemática, que às vezes a gente tem o que foi divulgado, ressaltado, a respeito de um determinado momento histórico, rádios, jornais, algumas pesquisas que eu tomei para exemplo, daquilo que tem sido investigado já há algumas décadas, que focaram mestrado ou doutorado. Aí eu olhei o látice de alguns orientadores que são vinculados a programas de pós-graduação. Então, assim, um panorama daquilo que tem já sido pesquisado. As diferentes reformas de ensino, algumas instituições específicas a respeito desses ensinos de matemática, a disciplina sendo vista como uma disciplina curricular, escolar, livros didáticos, saber profissional, esse é um ponto que está sendo bastante debatido, pesquisado, principalmente no curso GEMAT, e que para vocês, assim, é excelente a leitura, porque para ensinar matemática, o que vocês acham? O que é mais importante? Dominar o conteúdo que tem que ser ensinado? Só isso basta? você tem que saber como ensinar. Então, são esses dois aspectos que fazem parte do ser professor. Eu tenho que... A matemática que eu vou ensinar, então, que a gente tem referencial teórico que discute, matemática a ensinar e a matemática para ensinar. Então, eu tenho que saber o que eu vou ensinar, mas eu também tenho que saber como é que eu vou ensinar. Então, aí, caracteriza o saber profissional, onde se discute um determinado conteúdo matemático, alguns personagens, se foca em provas, e aí podem ser esses temas isolados ou a gente pode estabelecer algumas relações entre eles. E aí, a gente estabelece uma rede de possibilidades de desenvolver as pesquisas. Aqui a gente vai buscar as conexões. Então, aqui a gente tem os orientadores nos estados, que está aqui, já temos vários pesquisadores que têm se dedicado à pesquisa em história da educação matemática, e ali a gente tem alguns mestrados ou doutorados que já discutiram e desenvolveram pesquisas nessa temática. Já tem até ali do Aque, viu? Já incluí vocês. Então, assim, por exemplo, reformas do ensino. O que a gente pode pesquisar sobre reformas do ensino? Então, a gente tem algumas reformas que elas foram super importantes e divulgadas, por exemplo, a matemática moneda no Brasil e suas experiências e propostas em seus ensinos, ali a reforma Francisco Campos. Então, aqui a gente tem algumas pesquisas que focaram as reformas, pelo menos as principais reformas. Aí, disciplina escolar. Então, por exemplo, memória, história e formação de professores, a disciplina Fundamentos da Metodologia do Ensino da Matemática. Então, é o olhar sobre esse processo de ensino considerando alguma disciplina específica. Que nem ali é a história da matemática, uma disciplina do curso de licenciatura lá da Federal de Juiz de Fora. Memórias e práticas ali da formação de professor na prática de ensino, desenho geométrico. Então, a gente já tem várias. São algumas, tá? Pelo tempo limitado. Olhando para algumas instituições que podem ser escolas ou podem ser alguns setores educacionais ou algumas organizações. Então, por exemplo, ali a gente tem os cursos técnicos industriais, federais, do Estado do Paraná. a gente tem a matemática nas escolas técnicas do Brasil e em Portugal, o Liceu Alagoano, a gente tem ali os grupos escolares catarinenses, a gente tem ali o curso complementar Jerônimo Coelho de Santa Catarina. Agora, instituições focando setores educacionais. A educação matemática no SEMP, a coordenadoria do ensino em normas pedagógicas de São Paulo. A gente tem ali as secretarias de educação de São Paulo, como é que foi esse processo do ensino primário ao primeiro grau. Então, olhando essas transformações, a gente tem ali a formação de professor de matemática no Centro de Treinamento de Recursos Humanos no período de 70 a 90, a Cades. Tem outros ali, não vou ler. Aí, olhando para livros didáticos, o que se pode pesquisar focando livros didáticos? Então, os livros didáticos da matemática da editora FTB no cenário brasileiro, olhando ali as primeiras décadas do século XX, nós temos ali também continuidade e rupturas dos livros didáticos, a conquista da matemática, então, olhando para uma determinada coleção, o que houve de transformações ou o que permaneceu ao longo de algumas décadas. Temos outros aqui. Aí, livros didáticos, já buscando relações entre livros didáticos, focando em determinado nível escolar e reforma. Então, a gente tem esse aqui da orientação do Wagner. Livros didáticos e a matemática do ginásio. Alguém já ouviu falar o que é o ginásio? Antes de ser transformado em ensino fundamental, ensino médio, antes era primário, ginásio, secundário. Então, ali, um estudo da Vulgata para a reforma Francisco Campos, aí, dando destaque a alguns conteúdos específicos, é por uma nova aritmética, o sistema métrico decimal como saber escolar em português, no Brasil, oito docentistas, uma história da geometria escolar no Brasil, de disciplina, conteúdo de ensino, aqui, a matrizes, história de um conteúdo escolar, história do ensino de cálculo diferencial integral, a existência de uma cultura, aí, focando conteúdos específicos, formação de professores e livros didáticos. Por isso que eu falei lá, aquela rede, são as diferentes conexões que a gente pode fazer com algumas temáticas. Então, o ensino de álgebra na formação de professores primários, o Espírito Santo, uma análise a partir de livros didáticos. A informação de professores, então, do ginásio para as escolas normais, as mudanças na formação matemática de professores do Paraná, o ensino de geometria, a formação de professores primários, percursos históricos em Mato Grosso, a sua orientadora é a aula, aí o saber profissional, os experts e a produção da aritmética para ensinar, geometria e para ensinar, cadernos de normalistas e professores das séries iniciais de 1960 a 1980. Conteúdos específicos e saber profissional, que é o elemento do saber profissional do professor que ensina matemática, uma aritmética para ensinar nos manuais pedagógicos, aí alguns personagens, que é o Oswaldo São Jorge, a gente tem ali o método intuitivo da aritmética primária de Kalkins e Trajano, então, alguns nomes que foram importantes em alguns momentos de mudanças para o ensino da matemática. personagem e saber profissional, Lourenço Filho e a matematização da pedagogia, dos testes psicológicos para os testes pedagógicos, aí a gente tem algumas pesquisas que destacam diferentes níveis escolares, eu vou passar aqui, revistas pedagógicas ou revistas de ensino, então, determinados estados tiveram a oportunidade de criar revistas e é nessas revistas que você tem várias orientações a respeito do ensino da matemática e a gente pode constatar a importância de alguns movimentos e como é que eram interpretados e os professores também tinham possibilidade de publicar e aí a gente tinha a noção da apropriação de determinadas orientações pedagógicas. Aí, cadernos escolares, provas escolares, aí vem, nossa, que maravilha, é tão fácil, né? Tem tantos temas interessantes, tantas coisas que já foram feitas, é tão fácil fazer pesquisa em história da educação matemática? Então, a gente tem que ter clareza que toda pesquisa tem os seus momentos de dificuldades, né? Então, quais são as dificuldades com relação às fontes? Vocês acham que as fontes vão estar lá todas armazenadas, bonitinhas, esperando o pesquisador? Eu vi que no trabalho do Rogério, ele valorizou tanto, e que pôs foto das pastas. Então, para um pesquisador em história da educação matemática, você se deparar com algo organizado em pastas, identificado, isso já é um grande avanço. Aí você fala, meu caminho já foi encurtado um pouquinho, né? Então, com relação às fontes, o acesso nem sempre é imediato. Eu já fui na biblioteca, ah, não tem. Ah, na Secretaria de Educação, vou lá. Tem. Ah, não está mais aqui, foi para tal lugar. Chego lá, hum, não, aqui não está mais não, não sei para onde foi. Ah, mas eu não vou desistir. Então, vou ter que voltar e pelo menos encontrar nomes de pessoas para ver se essas pessoas têm algum acervo pessoal ou sabem onde podem estar. Então, não pode desistir, tá? Se você não encontrar tudo o que você precisa num único lugar. então, as fontes vão estar completas? Não. Só que isso não impede de você fazer a pesquisa, de buscar respostas, porque você vai ter alguns indícios e a partir desses indícios, dessas indagações, você vai buscar uma representação a partir dessas fontes do que ocorreu num determinado momento. Elas nem sempre estão no mesmo local, muitas não foram inventariadas e organizadas, eu lembro, não sei o nome agora, né, Wagner, mas era lá, acho, da Feira de Santana, que chegou lá numa sala tudo desorganizado, tudo empoeirado. Aí, ele teve que olhar documento por documento e até ajudou a organizar, inventar, inventar o que estava naquele espaço. Algumas estão mal conservadas ou armazenadas, às vezes, em visita um local que contém fontes, você encontra algo. Ah, já aconteceu comigo. Ah, estou lá na biblioteca. Nossa, achei uma fonte interessante. Ó, amanhã eu volto, tá? Quando você volta lá. Não, você viu? Ah, não sei onde que está, não. Mas eu vi, estava com ela ontem, não deu tempo, estava fechando. Ah, não sei onde foi parar. Então, acontece um pouco disso também. na outra visita. Você não encontra mais aquilo que você não teve tempo de registrar. Então, mas apesar disso, é necessário iniciar. Pois poderá, a partir de fragmentos encontrados e divulgados, começar uma reconstrução para se constituir uma representação do ensino de matemática, mesmo que provisória. Porque é o que você teve naquele momento pelas fontes. Ah, daqui a alguns anos, alguém teve acesso a alguma informação, alguma fonte, ah, então já vou preencher mais um aspecto, por isso que ela é provisória. Você nunca vai dizer que foi assim taxativamente, porque as fontes te possibilitaram ter essa representação desse momento. Aí, construção de pontos de vista. Pesquisar a história da educação matemática significa construir representações a partir dos dados encontrados. Aí a gente tem a citação valente que os fatos históricos são constituídos a partir de traços, de rastros deixados no presente pelo passado. Assim, o trabalho do historiador consiste em efetuar um trabalho sobre esses traços para construir os fatos. Algumas recomendações. É preciso ter paciência e persistência na busca pelas fontes. Ter em mente o foco da pesquisa. nem tudo que se encontra faz parte da sua temática. Então, as questões de pesquisa ajudam muito na construção desses fatos. Aí eu estou olhando um monte de fontes, aí eu vou abarcar tudo. Não, você tem que ter o foco, senão a gente se perde. Delimitar tempo e espaço, pois é uma pesquisa histórica. Não interpretar os dados das fontes com o olhar do presente. A gente precisa evitar o julgamento. Nossa, olha só, é tão tradicional, usava só quadrigis. Olha essa palavra ali, transmissão do conhecimento. Não se usa mais isso. Ah, mas naquela época usava. Então, a gente tem que respeitar o momento histórico de determinadas situações ou documentos. Então, às vezes, precisamos compreender o contexto educacional do período para analisar os dados das fontes históricas. É o conceito de local. e por hora é isso. Eu agradeço muito essa oportunidade de conversar um pouco com vocês e depois a gente pode responder algumas perguntas. Obrigada. Convido agora para proferir a palestra História da Matemática na Escola o professor Wagner Rodrigues Valente. O professor doutor Wagner Rodrigues Valente possui graduação em Engenharia na Escola Politécnica pela Universidade de São Paulo em 1989 e Pedagogia pela Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes em 1987. Mestre em História e Filosofia da Educação pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo em 1991 e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo INRP Paris em 1997 pós-doutor pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo em 1999 livre docente no Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo em 2010 realizou o estágio Universidade Federal de São Paulo em 2010 pela PAPESP na Universidade de Genevieve Suíça junto à equipe de Recherche em 2015 e 2007 presidente do GEMAT Brasil grupo associado de estudos e pesquisas em História da Educação Matemática coordenador do GEMAT de São Paulo professor associado livre docente da Universidade Federal de São Paulo coordenador pelo lado brasileiro de projeto de cooperação internacional CAPES CRISIS Brasil Portugal 2006 2009 coordenador pelo lado brasileiro de projeto de cooperação internacional CAPES COFEC Brasil França 2014 e 2017 na pesquisa investiga principalmente os seguintes temas livro didático da matemática história da educação matemática didática da matemática e saber profissional do professor de matemática obrigado bom dia novamente agradeço a Gladys porque se a gente tivesse combinado mais proximamente acho que não teria no ano certo Gladys falou todo o panorama da pesquisa das possibilidades em pesquisar a história da educação matemática e a minha fala aqui é mais de apresentação de alguns resultados dessas pesquisas ao longo do tempo o que a gente vem elaborando que resultados são esses e em que medida eles são importantes para pensar no ensino de matemática então a gente escreveu a história da matemática na escola isto é nós estamos querendo saber ao longo do tempo como é que a matemática esteve presente na escola como é que se deu esse ensino da matemática ao longo do tempo para isso a gente vai olhar uma periodização a gente faz uma periodização e vai passar por alguns momentos e esses momentos eles estão relacionados desde a construção do país na sua independência em 1822 então a gente vai ter vários momentos importantes sobre o ensino da matemática e as transformações que esse ensino sofreu então a gente vai passar por esses pontos então um primeiro momento que vai ser caracterizado por um período chamado de tempos imperiais quer dizer o tempo em que você tem aí a independência brasileira o império brasileiro até a proclamação da república em 1889 e a pergunta que se fazia no caso para o ensino da matemática era como ensinar matemática ao estudante então quando a gente vai ver o que está acontecendo com a matemática presente no ensino o desafio do ponto de vista desse ensino era como ensinar matemática ao estudante e a gente frisou aquela palavra estudante porque a gente vai fazer uma diferenciação e essa diferenciação existe entre a palavra estudante e a palavra aluno a gente usa essas duas palavras meio que de maneira indiferente mas existe uma diferença entre o que é ser estudante e o que é ser aluno nesse primeiro momento era o que é ser estudante então veja só aí você tem aquilo que vejeu grande parte dos ensinos que foram os chamados pontos existem até hoje esses pontos nos concursos para a universidade quando há para o concurso para a universidade saem lá os pontos aí as pessoas que vão participar do concurso vão estudar os pontos para a prova escrita que em geral são os mesmos pontos para a prova oral aí vai haver um sorteio e as pessoas vão lá participar desse concurso assim ocorria esse tempo na formação de professores no ensino então aí você tem um exemplo dos pontos de matemática em particular os pontos da aritmética você tinha aí 12 pontos naquela altura o nome desses pontos era bom o primeiro ponto é sobre numeração o segundo ponto noção geral das quatro operações o décimo ponto é o sistema métrico o décimo primeiro conversão de pesos e medidas antigas para o sistema métrico e assim por diante bom então esse aí essa é uma relação de pontos nesse primeiro momento sobre o que seria o ensino de matemática aí vai a questão do pesquisador o pesquisador vai lá no arquivo e vai falar bom tá bom eu vi que tem aí os pontos e tal e cadê as provas desses alunos são provas lá no século XIX então o arquivo do estado de São Paulo é um dos lugares é um dos arquivos onde a gente pode encontrar essas provas provas que foram feitas lá no século XIX essa prova foi feita ali em 1876 né 75 então esse era o jeitão da resposta a uma prova de aritmética tá aí o jeitão daqueles que estavam sendo formados para serem professores da escola normal quer dizer seriam professores futuros professores dos primeiros anos escolares esse era o jeitão da prova você tá vendo aí ó você não vê é muito estranho uma prova de matemática se apresentar dessa maneira né pra essa prova esse aluno aí nesse momento ele tirou naqueles 12 pontos e foi sorteado um ponto o ponto que foi sorteado foi o ponto que foi sorteado foi um ponto que se chamava lá de teoria geral das frações decimais né então ali do lado direito tá uma parte da prova e aqui do lado esquerdo eu transcrevi uma parte daquilo que o aluno escreveu lá né uma parte daquilo que quem fez a prova escreveu e ele escreveu assim teoria geral das frações decimais de todos os modos de dividir a unidade o mais cômodo para os cálculos é a divisão sucessiva em 10 partes iguais o que torna cada uma da sub então ele vai falando sobre o que que tratam as frações decimais né submúltiplos aí décimos ele vai escrevendo isso aí bom tá bom o pesquisador tá lá achou uma prova aqueles são os pontos ele fez isso aí bom e daí qual que era a pergunta que a gente tinha a pergunta que a gente tinha era como é que se dava esse ensino como é que era isso como é que ocorria isso para que a pessoa fosse lá e realizasse uma prova com essa natureza aí né bom aí você começa a olhar e amarrando com o que a Cláudia acabou de falar você começa fazendo interseções bom qual eram os livros que eram usados naquele tempo para o aluno estudar aritmética bom nesse tempo do século XIX muitos livros de matemática eram franceses grande parte dos livros que eram utilizados no Brasil eram franceses né mas aí começaram a aparecer também traduções desses livros franceses então a esse tempo a referência para ensinar aritmética eram esses livros aí né bom mas o que interessa interessa é que quando você vai folhear esses livros quando você vai observar o que que tem nesses livros você vai ver é que primeiro que aqueles pontos que estavam lá em geral seguem a mesma mesma ordem daquilo que está escrito nos livros né seguem a mesma ordem e aí é essa 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 ordem esses livros esses pontos em grande medida eram regidos por uma instituição que é o colégio Pedro II no Rio de Janeiro fundado em 1837 ou seja em 1837 é fundado o imperial colégio Pedro II esse colégio dava referência para o Brasil inteiro que livros utilizar que pontos deveriam cair ele dava essa referência para o Brasil inteiro quando você olha o que o aluno respondeu na prova e quando você compara como está escrito no livro você vai ver que o texto é praticamente igual àquele que está no livro né a gente podia pensar assim acho que o aluno colou então pegou o livro e colou né mas quando você ali a gente tem um exemplo de uma prova mas quando você vai olhar as outras provas você vai ver também que o texto é a mesma coisa a mesma coisa que está no livro está escrito na prova qual é a conclusão a conclusão é que esse tempo é um tempo da memorização né é um tempo que aprender está ligado à questão da memória até hoje para o senso comum ter boa memória significa ser muito inteligente né ter aprendido as coisas né então esse tempo é um tempo da memória presente em todos os espaços por exemplo a memória para ficar decorando a tabuada você passava lá as crianças ficavam cantando a tabuada para decorar e dois vezes um dois e dois vezes dois claro né em geral a tabuada de multiplicação que era mais decorada né e a criançada lá decorando a tabuada e tudo né a partir da música e tal mas isso não acontecia só para a criançada acontecia também na formação de professores né esse valor da memória então eles decoravam os pontos né e aí iam fazer o exame a prova com isso decorado e escrevia tudo e de onde eles tiravam esse texto dos livros ou da referência que o professor deu sobre esses livros né bom esse é um tempo fazendo um resumo desse primeiro tempo esse é um tempo onde o discurso do professor podia ser lido nos livros didáticos quer dizer o livro didático era quase que um formador do professor que ele falava tal livro didático esse é um tempo em que o estudante reproduz o discurso do professor então tem que escrever direitinho do jeitinho que o professor falou sem mudar nada decorando direitinho aquele texto né a memorização dos pontos para exame que a gente comentou agora e ali tem um item que é muito interessante e nesse primeiro momento talvez apareça dúvida né no segundo a gente consegue entender melhor que é o processo de ensino né dos pontos e tal ele caminha do simples para o complexo quer dizer existe aí uma lógica do conteúdo que manda primeiro ensina isso depois ensina aquilo ensina aquilo e essa marcha é do simples para o complexo e aí se utiliza o método sintético né o método sintético ele se contrapõe ao método analítico que a gente já vai já vai falar né o método sintético é das partes para o todo isso está muito presente no ensino de matemática sempre esteve muito presente né vai lá dar definição vai lá dar os acionos vai lá depois isso né são as partes aí isso tudo tem que ser reunido para a resolução do todo no final né uma demonstração etc né então a gente entende melhor isso no contraponto com esse com esse próximo tema mas antes disso fazendo aqui uma propaganda né esse período a gente estudou nesses dois livros aí né o ensino secundário a gente estudou aqui nesse livro da esquerda uma história da matemática escolar no Brasil né e o ensino primário e formação de professor ali naquele livro da direita a formação do professor do ensino primário em São Paulo de 1875 a 1930 né bom é passando para para um período seguinte que aí já avança até meados do século XX a gente chama esse período de tempos modernos e fala que esse período é o tempo da invenção do aluno né então não se tem mais ideia de ensinar matemática ou estudante se pensa em ensinar o aluno qual que é a diferença entre aluno e estudante né veja nós estamos aí em final do século XIX 1890 finais do século XIX né década final do século XIX nessa época nasce um campo de pesquisa um campo disciplinar chamado psicologia né então a psicologia nasce no final do século XIX né então aí a psicologia está nascendo experimentalmente e está fazendo testes com as pessoas experimentando as pessoas a partir de testes né por exemplo exemplo de um teste para criança coloca lá algumas figuras geométricas né e depois pergunta para a criança o que que você viu aí ah eu vi um triângulo eu vi isso eu vi aquilo né vai fazendo testes faz testes com muita gente depois analisa esses testes a partir de da estatística né aí analisa os testes a partir da estatística a estatística vai dizer o seguinte olha esses testes aqui foram os que tiveram maior acervo aqueles ali foram os que tiveram menor acervo então aí começa a aparecer um par diferente do simples e complexo aqueles que tiveram maior acerto serão os testes considerados fáceis e aqueles que tiveram menor acerto serão os testes considerados difíceis então existe aí uma diferença entre a gente usa no linguajar comum a mesma ideia simples e complexo fácil e difícil não simples e complexo é um par diferente de fácil e difícil qual é a diferença fácil e difícil eu acabei de falar e se o resultado do que é fácil tem a ver com a resposta que o aluno dá né e não com aquilo que o professor imagina tem a ver com a resposta que o aluno dá agora a ideia de simples e complexo tem a ver com a estruturação da própria matemática tá o que que é o complexo complexo é um monte de simples desarticulado por isso que mas isso é vigente nas práticas por isso que os alunos perguntam o professor olha o professor o professor vai lá dar uma definição dar lá umas coisas iniciais e o aluno pergunta o professor pra que serve isso aí aí o professor responde sempre o seguinte isso aí vai ser importante pra você mais tarde vai ser mesmo importante pra você mais tarde porque do ponto de vista matemático do ponto de vista da lógica interna do conteúdo você precisa saber aqueles elementos iniciais pra compreender a mobilização deles mais pra diante mas essa não é a lógica da aprendizagem a lógica da aprendizagem é a lógica da resposta que o aluno dá não é então começa aí uma diferença e essa diferença faz nascer o aluno o estudante fica estudando pela lógica do conteúdo ele vai memorizando e vai botando aquilo ali não é ele não existe a memória dele é uma capacidade que ele tem maior ou menor depende do estudante mas ele enquanto interferência naquilo que está sendo dado ele não existe não existe e ele só vai existir quando a psicologia emerge no final do século XIX e aí a gente fala a invenção do aluno a emergência do aluno quer dizer a ideia de que a partir de finais do século XIX se dá importância a quem está aprendendo não é como assim não antes não se dá uma importância a pessoa vai lá ensina e aprendeu aprendeu não aprendeu não aprendeu e ponto final não me interessa quem são os alunos como é que eles aprendem etc então esse momento é o momento de interrogação como os alunos aprendem não é como é que os alunos aprendem como é que é o processo de aprendizagem essa é uma pergunta que não estava posta antes quando se coloca essa pergunta nasce o aluno o aluno na etimologia da palavra é alguém que deve ser conduzido pelo professor não é então a palavra aluno tem essa ideia ele precisa ser conduzido pelo professor ele não aprende sozinho o estudante a ideia não é essa a ideia do estudante é que o estudante aprende sozinho basta dar pra ele o que ele tem que aprender que ele vai lá e se vira sozinho na verdade essa era uma diferença que se marcava entre o ensino básico e o ensino superior qual a diferença entre o ensino básico e o ensino superior na origem é que no básico existe o aluno que precisa do professor e no ensino superior no ensino superior existe o estudante que tem autonomia porque ele já fez o básico ele não precisa do professor o professor só precisa indicar uma bibliografia pra ele ele vai lá estuda e acabou não é então essa é na origem não é então a pergunta era como ensinar matemática ao aluno e ela tá ligada como é que se aprende matemática não é bom esse personagem aí muito conhecido na história brasileira foi até candidato a presidente da república mas não ganhou é o Rui Barbosa ele era um dos lutadores contra a chamada escola tradicional que a esse tempo era a chamada escola da memória não é assim que se aprende memorizando decorando não é assim que se aprende então ele era um desses lutadores contra ele dizia assim esse método que é o método da memorização esse método é o que compra e erradicar ele automatiza a um tempo o mestre e o aluno reduzidos a duas máquinas de repetição material e assim por diante então ele é ele é uma voz importante uma voz importante no parlamento uma voz importante como intelectual do seu tempo e ele também vai a essa causa ele faz mais do que isso ele vai traduzir um livro chamado primeiras lições de coisas bom o que tem a ver isso aí com o aprendizado pois é justamente nesse tempo nasce a ideia e a concepção de que os alunos aprendem intuitivamente que o processo intuitivo ele é fundamental na aprendizagem né e como é que é isso ele diz assim ó pra aprender intuitivamente você tem que trazer materiais pros alunos você tem que fazer os alunos interagirem com materiais com materiais do mundo físico com os quais eles se relacionam né é assim que eles vão aprender então em tempo anterior como é que você aprendia matemática memorizando memorizando o sistema de numeração memorizando o sistema de numeração decimal etc né bom e agora agora é o seguinte para o aluno aprender ele tem que levar feijõezinhos ele tem que levar barrinhas ele tem que levar coisas que os alunos possam manusear e a partir daí eles vão aprender começa aí a era dos chamados materiais didáticos né bom só para ter uma ideia fazer um contraponto esse aí era um primeiro livro de aprendizagem aritmética um livro que está calcado na memorização cheio de tabuada né então você vai lá e fica decorando as tabuadas depois o professor vai lá e cobra a tabuada né e se você não souber decorar a tabuada você leva uma reguada leva uma palmatória leva uma né é bom esse é um livro agora aqui tem um outro livro ó um livro que já é é reflexo dessa nova maneira de pensar a aprendizagem como é que como é que as pessoas aprendem como é que os alunos aprendem eles aprendem a partir do cotidiano em que vivem esse é um livro lá do século XIX e como é que traz o cotidiano no livro ó traz o cotidiano no livro colocando figuras que expressem esse cotidiano então tá lá o século XIX tem lá uma carruagem lá tem né uma vida de campo e tal né e aí aqui não sei se vocês conseguem ler talvez não mas aí é pra aprender a somar operação de adição existe uma série de perguntas que o professor deve ir fazendo pros alunos e eles olharem aqui a paisagem pra responder quantos cavalos tem a figura quantas é quantas árvores e nessa resposta que o professor vai conseguindo dos alunos vai conseguindo que os alunos expressem a resposta numericamente falando oralmente né só depois de um processo longo é que começa a sistematização da própria operação de adição né começa então esse é um processo que diz assim a aprendizagem deve ocorrer intuitivamente né e não de maneira memorizada aí você tem mais um exemplo de um livro né que tem muitas figuras e o aparecimento das figuras tá ligado a essa concepção de que a aprendizagem se dá não é intuitivamente então você precisa reproduzir no livro as situações cotidianas né e a partir dela trabalhar com essas gravuras com essas situações cotidianas no caminho do ensino de matemática né então aqui tem uma historinha que eu selecionei aqui vamos ver se eu consigo ler que diz o seguinte um estudante fora passar as férias em companhia dos seus pais em uma ocasião na ceia foram servidos dois pombos assados dois pombos assados o nosso estudante querendo mostrar o quanto estava adiantado volta-se para o pai e diz meu pai quer ver como sei provar que esses dois pombos são três aí o pai responde sim meu filho pois prove-o respondeu o pai e o rapaz começou assim este pombo é um aquele é dois ora um e dois são três logo um pombo e dois pombos são três pombos aí o pai responde perfeitamente você provou muito bem tornou o pai e por conseguinte sua mãe comerá o primeiro pombo eu comerei o segundo e você ficará com o terceiro então quer dizer aí é uma historinha que vai vai ser possível a gente explorar do ponto de vista do que é cardinal e do que é ordinal ele está somando dois ordinais ali e ao invés de pensar na cardinalidade então veja algo dessa natureza jamais estava presente em livro anteriormente porque nasce o aluno que nasce a psicologia nasce a preocupação de como é que se como é que se aprende é que essas coisas vão ganhar os livros de idade bom aqui só para só para fazer uma comparação entre o livro da memorização e o livro da intuição o livro da memorização é um livro que caminha pelo método sintético quer dizer ele vai dar as partes para o todo e o livro da intuição ele trabalha com método analítico o que é o método analítico é do todo para as partes o que é o todo o todo é toda a cena a cena representa o todo então a partir da cena que representa o todo eu vou analisar quer dizer eu vou olhar cada parte e responder o que que acontece não é bom aí existe uma coisa importante que é a discussão sobre o elementar quer dizer os alunos não é devem ser ensinados a partir de uma determinada graduação do ensino não é o que que deve começar o ensino não é o que que é mais básico o que que é mais elementar então o conceito de elementar o que que é o elementar quem produz esse conceito inicialmente é o Condorcet aí o revolucionário de personagens da revolução francesa que ele elabora um sistema completo de instituição pública integrando graus elementares de ensino aos superiores nesse sistema o elementar ocupa um lugar estratégico fundamental nele repousa o início da progressão em direção aos saberes mais avançados e superiores bom na verdade em resumo o elementar constitui o germe do saber mais avançado quer dizer nessa concepção de elementar é assim primeiro você pensa no mais avançado qual que é o mais avançado está aqui e aí a partir do mais avançado você pensa no que que é o elementar como que os primeiros passos podem chegar até esse mais avançado então o elementar é definido por aquilo que é considerado o saber mais avançado não está em questão aqui o aluno que aprende nem nada qual o saber mais avançado é esse então como é que eu defino o elementar os primeiros passos né ele é definido em função do mais avançado eu estou falando estou falando isso porque essa concepção de elementar ela é criticada por uma educadora bastante conhecida internacionalmente que é chamada Maria Mortessori em que ela vai criticar os próprios matemáticos nessa definição do elementar quer dizer definição do elementar a partir do mais avançado então ela vai dizer assim eu me lembro de discursos de eminentes matemáticos num congresso onde eles se interrogavam se era mais simples contar os números numa situação natural cardinais ou considerar o segundo a ordem o lugar que eles ocupam os ordinais os problemas relativos à sequência dos saberes sendo resolvidos nada restava ao ensino que promover a compreensão do que é inicial o que é mais simples e encadear o trabalho do conhecido ou desconhecido quer dizer ela está fazendo uma crítica dizendo o seguinte os matemáticos estavam interessados na maneira como os alunos aprendem eles estavam interessados são na lógica do conteúdo e por essa lógica do conteúdo definindo o elementar vamos começar por aqui porque aí a gente proveria até o conteúdo X e quem aprende não interessa quem aprende então aí você tem aí uma educadora já propondo e enunciando um outro tipo de elementar esse personagem aqui Pestalosa o Pestalosa propôs um outro tipo de elementar diferente daquele que veio do Condorcet o que veio do Condorcet é o seguinte pensa no mais avançado como chega no mais avançado aí define o simples por uma lógica interna do conteúdo tem uma escadinha que vai do simples até o mais avançado mas como eu falei essa lógica de definir o elementar que é aquilo que vai ser ensinado essa lógica aí é uma lógica que não leva em conta o aluno ou que leva em conta o aluno pensando que ele aprende segundo a própria lógica do conteúdo por isso que ele fica perguntando no professor para que isso é importante porque o senhor fala mais tarde mais tarde porque isso vai te levar às coisas mais complexas mas no princípio o aluno o que é simples não tem significado nenhum para os alunos bom o Pestalosa ele muda aí a ideia para o Pestalosa o ponto de partida para o conhecimento que é elementar é a experiência sensível do sujeito que aprende e esse elementar é intuitivo a base da instrução elementar é a intuição fundamento do conhecimento quer dizer o Pestalosa é um cara que pensa em uma outra forma de construir o elementar o elementar deve ser construído por aquilo que o aluno já tem como a gente chama nos dias de hoje né então o ponto de partida é aquilo que o aluno já tem né é bom aí novamente a gente volta ali mas só para destacar a gente falou aqui dos primeiros anos mas essa ideia do intuitivo ela não está presente só nos primeiros anos tem o personagem do ensino secundário que a gente poderia chamar o fundamental 2 do ensino médio atualmente né que ele vai fazer toda uma pregação sobre o ensino intuitivo também né no fundamental 2 e no ensino médio para usar a nomenclatura atual né bom eu vou pular não vou falar nada nesse aí e fazendo um resumo desse tempinho aí que a gente chamou da invenção do aluno é para esse tempo a pergunta era como ensinar a matemática do aluno a matemática ao aluno e por esse tempo a gente escreveu a consolidação do ensino seriado quer dizer o ensino seriado série por série é algo que vai se consolidar nesse período então tem etapas de de ensino né graus por graus e assim também teve a acontecer para a matemática né é um período que tem a maneira de pensar a como o aluno aprende a partir da intuição a partir da 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 atividade dos alunos né é nesse período é um período que nasce a disciplina matemática porque antes você não tinha disciplina matemática você tinha três disciplinas diferentes aritmética lógica e geometria né os livros eram separados da aritmética e da geometria né hoje a gente não sabe mais resolver o problema aritmeticamente nem sabe resolver muito menos geometricamente João a idade de Pedro e João é igual a 45 João tem três anos mais que Pedro igual a ideia quer dizer a gente já vai lá já monta sisteminha de duas equações de duas encontras né quando esse problema dá para resolver aritmeticamente rápido ou geometricamente mas isso é herança que a gente teve no tempo seguinte aí que a álgebra dominou a álgebra que engoliu a geometria e engoliu a aritmética também né e aqui é um período que tem esse par aqui ó que é a lógica do sujeito do fácil para o difícil fácil é para o sujeito que aprende difícil é para o sujeito que aprende né então fácil difícil é diferente de simples complexo né e aqui o método analítico quer dizer do todo para as partes bom aí a gente já caminhando aí mas antes disso a gente estudou esse período com esses dois livros aí o nascimento da matemática no ginásio que a Gladys bem frisou né o que que era o ginásio o ginásio era aquilo que era feito pós ensino primário né digamos correspondente aí ao fundamental dois vamos dizer assim né então esse aqui é um personagem importante para a época a gente também organizou um livro sobre ele professor do desboço né bom é a gente caminhando aí para o final é a gente marcou assim ó 60, 80 é um período que são tempos estruturalistas a pergunta era como ensinar uma matemática moderna claro é para esse tempo aparece essa ideia de matemática moderna né o que que é isso aí né esse tempo é um tempo que é chamado tempo da guerra fria né tempo da guerra fria que o mundo está dividido em duas zonas grandes de influência o lado oriental dominado pela união soviética e o lado ocidental dominado pelos Estados Unidos né guerra fria porque não era guerra quente não tinha canhões não tinha nada disso né era uma guerra de posições aí essa guerra de posições se estabelecia também pela chamada corrida espacial veja a manchete da folha da manhã que hoje se chama Folha de São Paulo Rádio de Moscou a União Soviética lançou foguete à lua quer dizer o lado oriental saiu na frente na corrida espacial começou a lançar foguetes antes do lado ocidental capitaneado pelos Estados Unidos então isso é um contexto que diz assim é preciso mudar a educação é preciso que as ciências participem mais da escola básica porque todas essas coisas de foguetes corrida espacial isso tudo precisa de muita tecnologia os alunos precisam ser preparados nas ciências experimentais né naquela altura o currículo ainda tinha filosofia tinha letras mortas grego latim etc né o currículo começou a ser mudado vamos tirar tudo isso aí vai tirando latim vai tirando grego né vai tirando filosofia e vamos botando as ciências que não tinham assento nenhum nesse currículo vamos botando aula pra física laboratório de física laboratório de biologia laboratório de química porque o que interessa são as ciências experimentais e temos que mudar a matemática também porque a matemática desses novos tempos é muito diferente da matemática que a gente tava ensinando que era dos gregos lá do Euclides né então nós temos que mudar essa matemática né essa mudança essa mudança da matemática aí tem um livro importante que foi escrito no final da década de 50 que reúne o Piaget e reúne matemáticos aqui esse é um cara da didática que se chama o ensino de matemática aqui tem um matemático importante que é o Diodonet né que é o responsável por essa organização de uma nova matemática é uma matemática chamada circularista matemática das estruturas algébricas topológicas essa matemática nós temos herança dela nos cursos de formação de professores até hoje aqui tem um livro álgebra linear e geometria alimentar como eu falei a ideia aqui era a seguinte predominância da álgebra a álgebra engole a geometria engole a aritmética né então aqui é um livro que ele vai dizer assim ó pense na álgebra linear e ela vai ele não diz isso né mas ela engole a geometria alimentar você vai trabalhar a geometria de uma outra maneira agora né bom aí tem uma foto que parece um grupo de mafiosos e tal mas não é é um grupo de professores que estão em matemática que estão estudando como pensar essa matemática que internacionalmente está dizendo que tem que mudar nos livros didáticos como é que tem que mudar os livros didáticos aqui tem o Benedito Castrude que é um matemático importante geômetra né aqui tem o Jacir Monteiro que é um um algebrista também muito importante na história da matemática brasileira aqui tem o Oswaldo São Jorge que é um professor best seller que vendia muitos livros didáticos de matemática e outros convidados aí nessa nessa cena aí né mais uma mais uma cena onde está o Oswaldo São Jorge o Irineu Bicudo que é o professor que faleceu relativamente recente traduziu os elementos de Euclides para o português do grego né enfim professor José São Jorge professor Renato Watanabe bom esses grupos o que que eles fazem eles começam a construir apostilas para essa nova matemática aqui ó a gente vai olhar nos arquivos pessoais como a Adladi está falando nos arquivos pessoais você tem uma uma apostila mimografada aqui a apostila utilizada em curso para professores de matemática na Paraíba em 1966 arquivo pessoal da professora Lucília de Ceara Sanches o que que era isso aqui era é a ideia de matrizes presente no ensino cálculo matricial né não havia o cálculo matricial vamos trazer o cálculo matricial e a pergunta mas por que que tem que trazer o cálculo matricial ah porque isso vai ser importante depois quando for aprender áudio linear né então esquecendo que nem todo mundo ia fazer matemática depois do depois da escola básica né bom aí se inaugura o que a gente chama hoje de formação continuada o que que você está vendo aqui o o matemático Castrute dando aulas sobre geometria e teoria dos conjuntos para professores quer dizer isso é um é algo inédito ocorre aí na década de 60 por que que é inédito porque antes o professor se formava ia dar aula e acabou está formado está formado né a partir daí com a mudança na pensar o ensino de matemática esses professores que estavam dando aula professores formados foram fazer uma atualização para entender como é que era esse movimento internacional e tal e aí isso é da origem a chamada formação continuada né então é um é um é algo importante do ponto de vista de pensar até a matemática muda no ensino né coisa que o senso comum acha que matemática é sempre a mesma coisa né bom é nesse tempo aí são publicados livros que tem influência europeia e estado da vivência a gente copia até a cor do livro né quando dá né e traduz aí essa aqui é europeia né um programa de ensino moderno um programa moderno de matemática para o ensino secundário né esse tempo aí fazendo uma breve síntese é o tempo da formação de grupos de estudos para o ensino de matemática é um tempo da incorporação do discurso de ensinar matemática viva e aqui a gente precisa fazer um comentário né é nesse tempo se dizia o seguinte matemática viva é aquela matemática que é objeto de pesquisa matemática aquilo que não se pesquisa mais é matemática morta não se deve ensinar isso então isso dá um exemplo da geometria euclidiana a geometria euclidiana ninguém está fazendo mais pesquisas sobre geometria euclidiana no campo matemático né então para que que fica ensinando isso aí né nós temos que ensinar algo que seja a matemática viva aquilo que está presente na pesquisa então a ideia de que deve-se ensinar matemática viva entendendo matemática viva como aquilo que faz parte da pesquisa atual do matemático né a mobilização para a formação continuada de professores eu botei entre aspas porque aí não era essa expressão naquele tempo se chamava treinamento de professores né essa palavra vai mudando né aí depois reciclagem eu vou nada que reciclagem quem recicla é lixo aí não usa mais reciclagem e tal né agora formação continuada né capacitação capacitação também não é bom porque o professor não é incapaz né então esses termos acabou-se chegando a formação continuada que parece ser politicamente correta né e aí a gente fala ruptura do simples complexo e fácil e difícil e a instalação da dependência dos estágios cognitivos aí a presença do piageiro né diga você ia perguntar não escutei o começo não necessariamente é matemática que está em processo de discussão pelos matemáticos porque a matemática aplicada pode ser algo que você que ela já está pronta e você vai tentar buscar a aplicação né bom aí ó a gente escreveu dois livros sobre esse período aí o Oswaldo São Jorge um professor moderno e movimento da matemática moderna a história de uma revolução curricular que evoca bastante isso que a gente falou aqui em dois minutos né para finalizar mesmo né aí os tempos de educação matemática que surgem a partir da década de 80 né e aí a pergunta a responder era como articular conhecimento matemático e conhecimento didático pedagógico né então aquela ideia que a Gladys mencionou agora há pouco também para ser professor de matemática o que é que é preciso só saber matemática não né é preciso essa articulação do conhecimento matemático com o conhecimento didático pedagógico né e nesse período então vão aparecer várias obras que vão consolidar digamos assim o campo da educação matemática né transposição didática teoria das situações didáticas semiótica e pensamento humano também obras no Brasil a respeito né e é realizado o primeiro Enem encontro nacional do ensino encontro nacional de educação matemática em 1987 né enfim e no ano seguinte né ou antes disso como é que eu volto mesmo lá aqui aqui pronto é então é realizado o primeiro Enem em 87 e no ano seguinte em 88 é criada a sociedade brasileira de educação matemática a ESBEN né a gente também nesse período tem trabalhado né sempre a gente fala em nome do grupo né um grupo articulado com representação com todos os estados brasileiros agora também no Acre né então é e a gente tem trabalhado com essas referências aqui né é saberes em transformação matemática ensinar matemática para ensinar e matemática do ensino esses dois livros estão na internet gratuitamente se tiver interesse você pode digitar lá o título que vai aparecer e você pode baixar na internet tá bom e eu vou parar por aqui peço desculpas por falar demais aqui tá bom obrigado seria legal vocês conversarem com a gente agora né com a gente e eu vocês conversarem um pouco perguntarem algumas coisas para a gente pode perguntar sem ficar com medo Oi na fase anterior essa aí tá bom acho que a professora Glaice pode até sentar aqui na professora e a gente vai ver se tem pergunta no chat temos algumas aí né e aí nós vamos também sortear dois livros aqui patrocinado pelo GEMAT né e eu vou fazer duas perguntas tá uma da palestra da professora Glaice e uma da do professor quem responder leva o livro e aí quem é que vai fazer a primeira pergunta do auditório senão nós já passamos para a Tamara ali temos ninguém quer fazer uma pergunta não vale nota não vale nota então vamos ouvir a pergunta da professora não acho que precisa o microfone não fala obrigada a professora Cláudia na época eu estava apresentando ela um turbilhão né de com relação às fontes é caderno escolares é caderno de registro é ata é relatório é livro didático é depoimento também e aí eu fiquei pensando quais seriam os métodos de análise estou aproveitando gente o nosso palestra que eu estou construindo o meu projeto e tem lá na plataforma Brasil os métodos de análise que a gente precisa especificar dada essa variedade eu fiquei pensando quais os métodos de análise para essas fontes né que eu acredito que deve envolver talvez até mais de um já que são de origem diferentes né porque assim a discussão dos dados né essa análise dependendo dos documentos que você conseguir né você vai buscar fazer essa triangulação então você vai organizar né então por exemplo eu não sei qual que é o seu tema mas vamos pensar assim o ensino de matemática numa escola aqui do Acre que documentos né o que que consta na aba então a partir dos documentos você vai conseguir criar narrativas para apresentar o que houve de modificações o que que houve por exemplo curso de formação continuada teve ou não então como é que ocorreu o ensino de matemática numa determinada escola né então você vai fazer a triangulação e vai criar uma representação do ensino da matemática aí você pode fazer não tem um método rígido né então assim as fontes e o que você quer discutir a partir das fontes que vão dar subsídios para você atingir o objetivo geral da sua pesquisa sua questão orientadora né alguns falam que não é norteadora não é do norte não é do sul faço a questão de pesquisa né então como é que você vai criar essa representação ou essa narrativa para dar conta de responder a sua questão de pesquisa então é mais interpretativo a partir das fontes e quando tem por exemplo depoimentos tem atas tem por exemplo planejamentos então como é que você vai articular tudo isso para construir essa representação se o Wagner quiser complementar o que é assim na verdade o que joga o papel mais relevante é a sua pergunta então a sua pergunta é que joga o papel relevante porque a partir da sua pergunta você vai descartar coisas e vai trazer coisas a minha pergunta era tal essa documentação para mim ela não diz nada ela não responde nada né então eu descarto e ou a essas aqui elas podem me responder o que joga papel decisivo é a pergunta a questão é que a pergunta ela se modifica ao longo da pesquisa né às vezes a gente começa a pesquisa sonhadora qual é a minha pergunta resolver os problemas do mundo sobre ensino de matemática né e aí depois você vai baixando a bota então acho que eu não vou conseguir resolver os problemas do mundo né e aí no desenvolvimento do trabalho a pergunta vai cada vez se latidando mais mas essa relação da pergunta com as fontes ela se altera à medida que a pergunta vai mudando e a pergunta também muda porque você encontrou determinadas coisas que você nem esperava encontrar aí você fala puxa eu não tinha pensado nisso então vou incorporar isso aqui como uma questão né eu fiquei bastante curiosa quando ela estava apresentando naquele histórico ali das pesquisas já desenvolvidas daquele panorama e geralmente uma das perguntas que eu ia fazer mas para responder pela sua fala é porque você vai se depara sai coletando relatório fotos imagens depoimentos e aí em que filtrar em que concentrar porque não dá eu imagino que seja um movimento muito difícil a gente querer envolver essas variadas com o mesmo estudo e aí a senhora na sua fala ela falou que a gente foca se é livro didático né ou se é ata ou se é proposta pedagógica proposta curricular se é plano se é caderno escolar e aí isso até me aliviou um pouco porque eu estava pensando no movimento de ter que juntar tudo isso numa pesquisa né e é um fazer diferente esse fazer historiográfico né principalmente para nós somos da área de matemática né então eu acredito que é até um desafio né mas é possível que a gente vê que isso vem crescendo cada vez mais e o fortalecimento do próprio grupo fiquei curiosa para o senhor Wagner na imagem que apareceu uma única mulher né a senhora apresentou alguns né alguns daqueles representantes ali que estavam discutindo a recopulação e eu fiquei curiosa quanto a mulher que seria já que é geralmente né a participação de mulheres na matemática ela é realmente ainda reduzida eu fiquei curiosa não sei de repente eu tenho olha sobre isso a gente organizou um dicionário das educadoras matemáticas né então sim acho que era sabe botar as mulheres aí aparecer aí né mas pouco né mas a gente organizou um dicionário das educadoras matemáticas e esse dicionário não é simplesmente uma coisa fria mas mostra o papel fundamental que as mulheres tiveram na construção do próprio campo da educação matemática né então você tem uma ideia é iniciativa de uma mulher a realização do primeiro congresso que vai discutir o ensino de matemática no Brasil ocorrer em 1955 na Bahia né o professor Amar Tadantas então quer dizer o papel das mulheres aí ele é ele é fundamental na estamos falando do campo da educação matemática então é disso que a gente está falando o papel das mulheres na construção desse campo e da organização do trabalho das pesquisas ele é fundamental por isso que originou esse dicionário né mas acho que precisa colocar mas não deve ser isso não como é reduzir o que é difícil até a gente né dessa representatividade né já o bacana a gente teve já ver né mesmo que uma participação na educação e aí para finalizar né não só é pergunto né para finalizar o movimento da matemática moderna no Brasil foi considerado como um fracasso né se de repente o senhor teve uma opinião acerca disso a que o senhor atribui essa classificação como um fracasso porque parece que é algo tão interessante né você falar da matemática vida de associação por te dando aluno e de repente por que que isso apresentou-se como um fracasso aqui no nosso país bom um movimento quer dizer qualquer movimento ele a gente nunca pode dizer que o movimento fracassou porque o movimento é sempre uma constituição de uma frente ampla com várias coisas e é preciso analisar historicamente o que 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 heranças o movimento deixou eu acho que por exemplo uma das heranças positivas do movimento da matemática moderna é a constituição da formação continuada de professores né então essa é uma herança muito positiva né outras heranças muito positivas ligadas a essa mostram que a matemática ela está em processo de mudança sempre até então quer dizer você tem consolidada a ideia de uma matemática sempre a mesma sempre do mesmo jeito os currículos não mudam o que muda mais é uma alteração de um item aqui de uma sequência ali da inclusão de um novo item acolá então não a matemática pode sofrer uma revolução aí como sofreu né e isso tem reflexos no ensino então isso abala muito abalou muito o senso comum da época né então essa também mais uma outra herança positiva em relação às heranças as questões negativas elas elas estão ligadas muito mais a a ideia de que deve prevalecer uma lógica do conteúdo né e essa lógica do conteúdo deve prevalecer em detrimento de uma outra lógica que é a lógica do sujeito que aprende então nesse sentido o movimento parece que regrediu um pouco em relação aos avanços que havia anteriormente né mas falar assim fracasso do movimento qualquer movimento ele e esse é um movimento não só brasileiro mas internacional então qualquer movimento tem lá suas questões que vale a pena ressaltar que foram importantes e outras que envolvem acho que as pessoas colocam assim que é o fracasso acho que pensam até de maneira matemática e não de maneira educadora né que pensa assim ah não vingou na escola agora a gente pegar a teoria dos conjuntos e tratar todos os temas matemáticos a partir da teoria dos conjuntos né e por causa disso não vingou o movimento não não tem a ver isso não é vingar conteúdo que vai representar sucesso do movimento né de uma maneira mais ampla aí não sei se tem respondido sim eu considero um outro ponto muito importante né do movimento da matemática moderna foi assim essa organização em diferentes estados de grupos de professores para estudar a matemática moderna e divulgar junto a rede pública então a gente tem lá na UFMT o GBMAT a gente tem o GEM em São Paulo e aí o GEMAT contribuiu bastante para tentar verificar como que foi né essa implantação da matemática moderna em diferentes estados a gente vê que não é algo ah criou hoje amanhã implanta há diferenças né nesse processo de compreender como é que é e como é que ele é colocado em ação então aí vem essa discussão chartier né de apropriação de representação e aí a gente vê a importância dessa formação continuada e que muitas vezes foi mobilizada a partir da criação de grupos de estudos e pesquisas da educação matemática professora Simone Simone Maria Chalão Bandeira que eu vi uma pergunta aqui no chat como ela não direcionou a qual os nossos convidados como ensinar matemática no atual século diante de tantas estratégias de ensino de tal forma que o aluno realmente adquira aprendizado tantas estratégias eu pego as fáceis a difícil eu posso acho que a gente tem hoje uma grande variedade mas a gente só vai poder decidir por qual delas utilizar quando a gente conhecer quem são os alunos que estão com a gente na sala de aula então vem essa questão do que o aluno já sabe como é que ele aprende então esse é um ponto importante que o professor tem que conhecer os seus alunos e como é que eles aprendem e a partir daí fazer a opção por qual das estratégias a gente vai poder utilizar em sala de aula porque às vezes a gente tem assim ai eu utilizei preparei uma aula maravilhosa se leva para a sala de aula e os alunos não tem a mesma reação que você que pensou naquela aula mas é então é é é então é Então, a gente vai precisar de um modelo, para a gente saber como a maioria vai fazer a melhor forma. Então, eu tenho que ter que tratar de entender, na melhor relação, eu tenho que ser utilizada aos metros de pés para o dinheiro. A gente já assiste a escola, como ela me livra, não chega ao máximo, traz uma certa distância. É, esse ponto é importante, porque às vezes a gente pensa e conhece, tem acesso a essa diversidade de estratégias, mas aí, quando a gente vai para a escola, a escola não tem todas essas condições. E aí, a gente tem ainda a resistência de alguns professores. Até mesmo quando os nossos alunos da graduação, da licenciatura, vão para a escola, você está fazendo isso porque você está lá, você está discutindo. Na hora que você vier para a escola, você vai ver que a realidade é bem diferente daquilo que vocês pensam. Que as condições não são as mesmas. E sem contar assim, às vezes tem professores que acabam, pela rotina de muitas aulas, se acomodando, porque não dá tempo de estudar, de pensar em formas diferentes. E aí, quando você tenta fazer algo diferente, não dá certo não, isso aí vai trazer problemas para a escola, vão começar a pressionar a gente para mudar também. Então, há uma certa resistência, inclusive, de nossos colegas, que às vezes pode acontecer. Às vezes, quem está na coordenação também não te dá muitas possibilidades. Eu lembro de um relato de uma que estava fazendo uma disciplina no mestrado, e ela tinha licenciatura e tinha licenciatura em matemática e em física. Então, ela planejou uma aula discutindo a construção de pipas, em que ela trazia conteúdos de matemática e de física nessa construção. Então, ela sentava com os alunos no chão, e eles todos empolgados construindo. Por que ela empina? Vamos depois testar, ver se empinam ou não? Só que essa atitude dela trabalhar interdisciplinarmente, mas ela sozinha, por ela ter essas duas formações, a própria coordenação e os colegas falaram que as aulas dela eram muito tumultuadas, que é um absurdo ela sentar com os alunos para ajudar a construir ou orientar essa construção das pipas. Ela foi tão pressionada pela equipe da escola que ela desistiu. Ela saiu até daquela escola. Quer dizer, quando o professor tem a possibilidade de fazer um trabalho diferenciado, aí cai nisso, né? Ou a escola não tem as condições, ou quem está na escola não te dá o apoio necessário. Ela tentou agregar outros colegas, não conseguiu, ela decidiu fazer sozinha. Então, a gente tem que lidar com essas questões, né? Da própria escola, das condições. E aí, entrou os alunos, né? Eu vou conseguir optar por um ou por outro, com base em quê? Então, a gente tem que conhecer também a realidade dos alunos, o que eles preferem, mesmo porque a minha tese doutorada discutia estilos cognitivos, a gente tem alunos que aprendem de uma maneira diferente e lidam com a matemática de uma maneira diferente. Sim. 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 E aí Vou de nada, eu que agradeço. Mais uma, o professor vai agora não consegue fugir, está direcionada, tá? Flávia Caraíba de Castro, professor Wagner. O que representa a existência do repositório de conteúdo digital em história da educação matemática nas pesquisas com essa perspectiva? Flávia, levantou a bola, né? Que a gente fala do vôlei, né? Levanta a bola, professor. Obrigado, Flávia. Então, a Flávia está chamando a atenção para a gente destacar aqui um elemento importante que a gente utiliza nas pesquisas, né? Imagina você. Imagina você, você está aqui no Acre, né? E você, de repente, por andanças na realização do seu TCC, na realização da sua iniciação científica, seja lá no mestrado, você se depara com alguns documentos interessantes, né? Sobre o ensino de matemática. Você se depara com algum livro antigo que foi usado aqui no Macro, né? Você se depara com um caderno de matemática de um vizinho que falou, olha, eu sei que você é professor de matemática, eu tenho um caderno aqui, eu tenho alguns cadernos aqui de quando eu era aluno e tal, de matemática. Então, imagina essa situação, né? Agora, imagina uma outra situação em que você tem a possibilidade de digitalizar ou ter esse material digitalizado numa base de dados que reúne não só os documentos que ligados ao ensino no Acre, mas reúne documentos da Paraíba, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, etc. Então, esse é o caso do repositório. O repositório é um encontro feliz de materiais que podem servir a pesquisadores de diferentes locais do país, né? É aberto na internet aí e está localizado na Universidade Federal de Santa Catarina, só você digita lá no Google, repositório UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, aí vai aparecer lá a página do repositório, aí você escreve lá na procura História da Educação Matemática. Aí você vai ver uma série de materiais que podem ser usados para pesquisa. Só para você ter uma ideia, para dar um exemplo, ali tem quase 500 cadernos de alunos de matemática, 500 de diferentes épocas, de diferentes lugares do país. Então, isso facilita muito a vida do pesquisador, sobretudo do pesquisador iniciante. O pesquisador iniciante, além de tudo, ele tem pouco tempo para fazer a pesquisa, né? Uma iniciação científica, em pouco tempo, muitas vezes, né? Então, é difícil ele ficar procurando as coisas por aí, para achar, o que ele vai achar e tal. Então, no repositório, ele pode se servir de documentação que já está lá. E essa documentação são livros didáticos antigos, cadernos de alunos, cadernos de professores, revistas pedagógicas, provas e exames de alunos, né? Isso de quase todos os estados brasileiros. Então, a Flávia, agradeço a Flávia pela questão, para ressaltar essa possibilidade. Como eu disse, aberto na internet, você pode consultar ali materiais mais variados para pesquisa, né? Só queria fazer um comentário na questão anterior, que é o seguinte, a gente tem muita ideia, ou é passada muita ideia de que... É o seguinte, o professor tem toda a autonomia, autoridade, quando ele fecha a porta da sala de aula, ele faz o seu trabalho lá. Essa é uma meia-verdade, né? É uma meia-verdade. Porque existe um negócio chamado cultura escolar, existe a expectativa dos pais, existe a gerência da escola, das coordenações, existe o corpo de professores, existe a história da própria escola. Quer dizer, cultura é uma coisa que muda, mas não muda do dia para a noite, né? Então, às vezes, por exemplo, em São Paulo, a uma certa altura, quiseram mudar a cultura de alimentação das crianças, no sentido de que elas deviam tomar leite de soja, né? Então, substitui o leite de vaca por leite de soja. Do dia para a noite, as crianças passaram a ter que tomar leite de soja. Olha, não é assim que funciona, né? A cultura alimentar não se muda dessa maneira, né? A não ser casos excepcionais de guerra, de coisas assim, né? Então, cultura é algo que demanda muito tempo para mudar. Então, aquele professor que quer fazer um trabalho inovador, ele tem que ter isso em perspectiva. Espera aí, eu tenho que conversar com os meus pares, eu tenho que conversar com os colegas, eu tenho que conversar com a coordenação, eu tenho que saber das expectativas que os pais têm em relação ao trabalho, né? E, na verdade, é claro que ele, num primeiro momento, vai ficar frustrado, porque ele pode dizer, ah, pô, tudo que estou querendo fazer, não posso fazer imediatamente, né? Então, se naquela cultura a escola preza para que os alunos fiquem de uma determinada maneira e só aquela professora bota os alunos para sentar no chão, para fazer, vai dar problema, é claro que vai dar problema, né? Porque ali não é uma sala de aula isolada, ali é toda uma instituição, todo um conjunto que precisa ser discutido, né? Precisa ser explicado previamente, às vezes o professor não tem muita paciência de fazer isso, né? Ele fecha a porta e quer fazer o seu trabalho e pronto, mas isso não é assim que funciona. Em qualquer instituição, né? A gente está falando de escola, mas isso funciona em qualquer instituição, né? De repente, algum professor entra numa disciplina de licenciatura e matemática, fazer um negócio completamente mirabolante, aquilo ali, a depender do que seja, vai causar problema para os outros professores, para a coordenação, para... Enfim, né? Então, como eu disse, é algo meio frustrante a princípio, mas levar isso em consideração, e isso pode trazer um sucesso maior na realização do trabalho ao longo do tempo, né? Devagarinho, mudando aqui, mudando ali, conversando, né? As coisas podem encaminhar, mesmo porque a professora acaba sendo pedagógica em relação às suas colegas também, né? Então, um pouco eu queria comentar isso. Ah, tem uma pergunta aí da professora Silvão, é bem interessante também. Qual a primeira preocupação, junto a esse pesquisador, que quer investigar em história da matemática? Primeira preocupação. Veja, é difícil falar em primeira preocupação, né? Primeira preocupação, mas eu acho que a inquietação, ela é a primeira coisa, né? Querer saber, querer entender determinadas coisas é o motor primeiro, né? Então, o não conformismo com determinada situação move a gente a querer saber, né? Então, eu não me conformo que a matemática é sempre assim, então, não é sempre assim, então, agora, para além disso, agora, bem puxando a brasa para a sardinha, né? Para além disso, quando as pessoas adquirem uma maneira de pensar em perspectiva histórica, né? que era algo cuja função, as histórias que a gente aprendeu na escola básica era primordial isso, mas, em geral, a gente não tem experiências boas, mas, quando a pessoa aprende a pensar em perspectiva histórica, na verdade, o que ela introjeta como ganho importante? ela introjeta a ideia de que tudo muda, não é? Que as coisas mudam com o tempo, que há perspectivas de mudança, não é? Então, essa maneira de pensar, ela é muito mobilizadora, ao contrário de uma outra maneira de pensar, que é as coisas não mudam, isso aí não adianta, isso aí é... Então, essa é desmobilizadora. Então, trabalhar com história, trabalhar com essa perspectiva, de mudança. Se as coisas mudam, eu, então, acho que essa situação pode melhorar, essa situação pode seguir para um rumo melhor, não é? Então, acho que, não sei, de uma maneira geral, acho que posso pagar lá, isso aí, para uma palavra. É, a pessoa tem que estar motivada, não é? Então, algo tem que gerar a busca por essas questões. E... E o importante é você não desistir, né? E saber o que você quer. Então, só lembrando as pessoas que a gente vai ter a defesa hoje e amanhã, então, só retomando aquilo, Ah, tem ata, mas eu vou colocar na tese toda a ata? Não. Eu vou tirar o excerto que vai me ajudar a construir essa narrativa, a compreender um determinado momento, um movimento, né? Então, é esse olhar, é esse querer buscar por alguma resposta. Eu acho, assim, interessante que o Wagner destacou, porque às vezes a gente pensa, Ah, um problema de pesquisa, eu vou elaborar e ele está perfeito. Não. inclusive as fontes vão te ajudar a refletir, a voltar e olhar essa questão de pesquisa, os objetivos, e o principal é estar aberto, né? Eu não posso querer, já de antemão, achar que não vai ter muita mudança, né? O olhar para isso, o que permaneceu e o que mudou, é essa compreensão de construir os fatos na perspectiva histórica. Tem um último questionamento. O Êndela, creio que foi quando você apresentou sobre o repositório do professor Marietta, e ela pergunta como que nós, estudantes, se ela não for aluna, podemos inserir nossos cadernos e provas no repositório? Então, é uma pergunta legal, quer dizer, que vale não só para cadernos, ela está perguntando como é que a gente pode contribuir com o repositório amplificando as coisas que estão lá, né? Então, pode ser feito de várias maneiras. A mais simples é mandar um e-mail para a gente e falar, olha, a gente tem um material assim assado e aí a gente vai conversar, verificar com você se você pode fazer PDF, se você não puder, a gente dá um jeito de acessar pessoas que estão mais próximas para fazerem, né? Porque as coisas que estão lá no repositório estão tudo em PDF, né? Então, hoje a gente tem mecanismos muito fáceis no celular para fazer escaneamento pelo celular, né? Vai lá e escaneia, né? E manda o PDF, mas o mais importante mesmo é você entrar em contato, falar, olha, eu tenho um material aqui que pode ser legal para pesquisas aqui e eu queria compartilhar, né? Para que esteja presente no repositório, né? Então, e aí você pode escrever para a gente que é o guemate.contato arroba, é, né? guemate.contato arroba gmail.com né? guemate.contato arroba gmail.com entre em contato com a gente e a gente conversa e viabiliza essas contribuições para que o repositório possa também ter coisas do Acre, coisas, né? GH, isso, o Paulo está lembrando, guemate é GH, G-H-E-M de Maria A-T de Itapu ponto contato arroba gmail.com A gente sempre fica com querendo mais, né? Mas amanhã nós vamos continuar às nove horas da manhã, tá? Às onze e hoje à tarde vai ter a defesa, como já foi falado aqui, é, lá no auditório do Pedro Martinello nos centros de convenções da UFAC, é Defesa Pública Aberta, você pode assistir, se não puder aí também vai ser transmitida pelo YouTube, pelo canal do grupo FomProSIM. Eu quero aqui fazer um agradecimento que eu esqueci de fazer no início ao professor Rodrigo Silva do CRIAD e ao servidor Davi que estão aqui fazendo a transmissão. Então, muito obrigado professor Rodrigo, Davi, que estão aqui fazendo esse suporte nessa transmissão online. Tá? Então, uma salva de palmas para eles também. e aí eu queria no final que a gente tivesse uma foto aqui com todo mundo, tá? A gente vai encerrar a gravação, está encerrado, encerramos o evento e depois da foto, agora, antes da foto, eu vou fazer o sorteio, tá? Fazer o sorteio.